E bem galera, hoje é pedido de mais um inscrito do canal, na verdade dois ou três, é que agora não me lembro muito bem o terceiro, eu sei que teve dois que pediu, me pediram pra modelar o Nozuki, que é basicamente uma serpente com asas gigante, que é pra aparecer, na verdade não dá pra saber direito se ela vai aparecer, mas se fizeram o brinquedo dela pro filme do Godzilla vs Kong, quer dizer que esse bicho vai aparecer, bom basicamente é uma cobrinha, então não tem muito o que fazer, só cabeça e cauda, pronto, acabou, aí puxar um pouquinho mais pro lado, pra cara aqui ó, nós temos que separar aqui ó, separar não, fazer um pequeno morrinho assim ó, dessa forma, pronto, Aí a gente já pode aproveitar ó, pegar a faquinha própria para cortar massinha e separar aqui ó, desta forma, pronto, peraí, pegar um pouquinho daqui da parte de cima da boca e pôr aqui embaixo, aí, pronto, agora vamos abrir mais aqui, E se vocês forem pesquisar também sobre o Nozuki no Google, vai aparecer um monte de imagens e tipo, tem muitas, são muito diferentes, é claro que tem os padrão dele né, que é asa, que são as asas e ser uma serpente, só que tem umas que tipo, Tipo, eu tô me baseando em uma que ele tá com seis olhos e a descrição é que ele tem, que ele é maior que o Ghidorah, mas isso não é nada comprovado, até porque a gente nem sabe se vai aparecer mesmo, senão ele só vai ser mencionado no filme Aí a gente separa aqui ó, lembram do vídeo que eu fiz o Espinossauro ó, não, era o Oxalaya que eu fiz, ó, é uma ondinha ó, a boca, dessa forma, Então a gente alonga também bem aqui a parte de cima Desse jeito Aqui assim Aí pronto, aí a gente tenta afinar um pouco aqui a parte da frente da boca Porque pra quem não sabe, eu não sei bem direito, mas eu acho que serpentes que tem a cabeça em formato mais triangular, são venenosos e aí as que tem o formato que tipo, não tem essa pontinha, esse negocinho aqui mais pontiagudo no focinho, aí eu acho que não são Então, eu posso também tá errado, mas se eu não me engano é isso mesmo, eu tenho 70% de certeza de que é isso mesmo Aí a gente faz assim Aí Pronto ó Dessa forma a gente abre aqui a boquinha dele Aí aqui em cima, ó, nós puxamos aqui um montinho, ó, da massinha Dessa forma Aqui assim Aí assim Pronto, dessa forma Levantar um pouco aqui, ó Aí pronto Calma aí, arrumar aqui Ah Ah, tá certo Aí tá certo Agora vamos fazer os furinhos dos olhos dele Porque ele tem seis, como eu disse Um Dois Três Aí aqui Aí a gente pega Umas bolinhas de massinha branca Fazemos uma pequena minhoquinha E colocamos dentro do furinho do olho Então a gente pega Uma bolinha ainda menor De massinha vermelha, ó Colocamos Calma aí Não é uma bolinha Em cima Uma cobrinha Eu que falei errado E tava quase fazendo errado também São pequenas minhoquinhas, ó De massinha vermelha Vocês vão colocar aqui, ó Dessa forma Aí a gente tem que dar Aquela pequena arrumadinha Pequena mesmo Porque é minúsculo Aí pronto Dessa forma Daí então nós iremos fazer o seguinte Nós iremos Fazer aqui Os dentes dele Para os dentes Nós iremos pegar aqui O boleador menor E vamos fazer Vários furinhos Desse jeito, ó Dessa forma Assim, ó Vários furinhos Aí a gente pega Minhoquinhas Da massinha branca Um pouquinho menor Aqui dessa forma Aí nós fazemos Uma pontinha Colocamos aqui Pronto Desse jeito Aí vai ficar assim Os dentes dele E também vamos fazer O nariz já Também, né O nariz dele Pra gente pegar O boleador Fazer aqui, ó Um risquinho Dessa forma Na ponta do focinho Bem, agora eu vou dar O bicho ficou Tão grande Mas tão grande Por causa das asas E também por causa Do corpo, né Que isso daí Ó, vocês estão vendo, né Enquadrou ele certinho Ficou gigante Não tem nem como Pegar ele direito Na câmera Aliás, não tem nem como Pegar ele direito Devia ter feito a menor Ó, primeiramente É Esses Coisinho aqui Que é pra sustentar As asas Que é pra Isso daqui é como Se fossem É pra sustentar As asas dele mesmo Essa parte amarela Aqui Isso daqui são Basicamente Minhoquinhas De massinha Cinza escuro Como vocês podem ver Que são colocadas Bom, pera Antes de fazer isso Nós precisamos Pegar aqui A massinha amarela Que eu tive que trocar Por uma Massinha amarela De outra De uma tonalidade Mais clara Que é essa daqui Porque tem mais Porque aquela outra Lá Não ia dar Não ia dar O tanto certo Não Ia ficar faltando Tipo Ia completar Aquele lado Só que esse Ia ficar faltando Bem, primeiramente Nós temos que retirar Uma boa quantidade Da massinha amarela E ir achatando Desta forma Aí a gente Retira aqui Achata bem Separa aqui Esses pedaços Essas pontinhas Assim Pronto Agora vamos dobrar Ele aqui E vamos fazer Aqui a última Vocês vão basicamente Ter que ficar colocando Pequenas pelinhas De massinha amarela Aqui nos espaços Entre essas partes Cinza escuro Entre esses ossos De cinza escuro Aí Aí aqui Dessa forma E teve um inscrito Que eu fui no canal dele Que foi em um dos vídeos Mais recente dele Que ele falou Que Ele falou de mim Aí ele falou Lá que Eu modelo Não sei se foi um milhão Mil vezes melhor que ele Assim Eu agradeço Pelo elogio Que eu modelo bem E tal Mas cara Você E eu não tô falando Só pra ele não Tô falando pra todos vocês Aí do canal Vocês não podem pensar Desse jeito Que Ai Fulano é melhor que eu Fulano é melhor Que eu Naquilo Nisso E não sei mais o que Vocês não podem pensar Desse jeito Galera Vocês tem que Se vocês Tipo Não souber Tipo Eu sei modelar Massinha bem Porque foi muito Tempo De treino Pra vocês terem uma ideia Eu nem pensava Eu nem sabia Que existia o youtube Pra falar a verdade Quando eu comecei a treinar Vocês conseguem entender E faz muito tempo Que eu Que eu venho treinando Até ficar desse jeito Assim ó Sem brincadeira mesmo Faz muito tempo Então tipo Eu não Tipo Não é uma coisa Que vai vir da noite Pro dia Você tem o dom Você tem Você tem que procurar O que você se sente melhor Tipo Pra mim O melhor pra mim É modelar massinha Então eu tenho que Aperfeiçoar isso Se pra você Você gosta Muito de modelar De modelar De montar lego E sabe modelar lego bem Aí vocês Aperfeiçoam isso Você sabe desenhar Um pouco bem Você aperfeiçoa isso Vocês tem que Aperfeiçoar as coisas Que vocês mais gostam De fazer Não é tipo Que vocês não podem pensar Que Todo mundo É melhor que você Não todo mundo Mas tem sempre Aquela pessoa Que você acha Que é muito melhor Que você Numa coisa Que você não é Tipo Você pode ser bom Numa coisa Que a pessoa Pode ser ruim Nessa coisa Que você é Tipo Não é todas as pessoas Que eu conheço Que é bom Em modelar massinha Também Então tipo Vocês não podem pensar Ah isso daqui É uma minhoquinha De massinha laranja Que é pra colocar Aqui do lado Embaixo da última asa Então vocês não podem pensar Então vocês não podem pensar Tipo Que eu Tem sempre Alguém melhor Do que você Tem sempre Alguém melhor Do que você Em uma coisa Mas você pode ser Melhor do que aquela pessoa Em muitas outras coisas Não todas Não todas Não todas né Mas A gente tem que fazer Tipo uma pelinha Também com a massinha Laranja Só que aí Ao longo De tudo Isso daqui Dessa forma Calma aí Pegar mais um pouquinho Aqui que ficou faltando Tenho que tomar cuidado Com ele Que ele tá perdendo Metade do corpo Ó E é por isso Que não se devem fazer Coisas muito grandes Galera Deitar ele aqui Delicadamente E também ó Aqui na cara dele Vocês tão vendo Que a cara dele Tá com uns Coisinhos assim ó Em cima da Da cabeça Isso daí é basicamente Bolinhas de massinha Cinza escuro Colocadas Sobre seus olhos São tipo Pequenas coxinhas Só que curvadinhas Para trás Dessa forma Vamos arrumar Aqui a última Pronto Vamos deitar ele De novo Desculpem Agora nós vamos fazer Aqui a barriguinha dele Para a barriguinha dele Nós vamos pegar aqui Um pouquinhozinho De massinha Laranja Vamos colocar aqui E vamos apenas Ter que ir Aderindo Nessa forma Pronto Aí aqui Assim Assim Assado Ô piada velha Pronto Agora vamos fazer Aqui a língua dele Vamos fazer Para a língua dele Bom Ele é uma cobra Então a língua dele Vai ser aquele Y Ó Vai ser assim ó Sai daqui bichinho Ó Vai ser uma minhoquinha De massinha vermelha Na verdade são duas É que aí a gente Pega aqui Faz aqui assim Assim Pronto A gente divide aqui E tipo Também é aquela frase Lá do Kung Fu Panda 3 Vocês É É que fala lá Né Que Que o Shifu também fala Né Que Ele não quer transformar O Panda lá Nele Ele quer transformar O Panda Nele mesmo Entendeu É confuso Também não entende direito É tipo Ele não quer Não quer fazer ele Ficar Igual a ele Aí a gente Põe aqui A linguinhazinha E pronto Tá feito aqui Agora vamos dar um jeito De enquadrar Esse neguinho aqui Bom Pra tentar deixar ele Em pé também Né Que é na pose Da lá Da cobra Assim Quando vai armar o bote Que é Assim E ele tá saindo Pra fora da câmera Pronto Aí gente Tá finalizado aqui O Nozuki A serpente Com asas Que me deu um Trabalho Agora Feito com Massinha De plastina Espero bastante Que vocês tenham Gostado desse vídeo E o bicho ficou tão grande Que tá do tamanho Da minha mão Se Se Possível Tá maior Aí tem um pequeno Errozinho aqui Ó Vocês podem ver Bem Espero bastante Que tenham gostado Desse vídeo Espero também Que tenha ficado De acordo Com o que o inscrito Pediu Espero também Que vocês compartilhem Com os amigos Com a família Com todo mundo Que vocês conheçam E até pra quem Gosta Desta cobra Com asas Meu Incrível Uma serpente Com asas Incrível Espero que tenham gostado Falou